E aí, pra você entender, nós estamos na porta, ali naquela viela, descendo as viaturas, aconteceu um problema lá fora. Esse problema choveu de polícia. Eu fico imaginando, obviamente não dá pra generalizar, mas eu fico imaginando que se fosse uma produtora lá dos jardins, eu falava, meu Deus, ferrou. Os mano falaram, Eduardo, choveu de polícia lá fora. Falei, mano, põe o drone lá em cima e vamos acompanhar em tempo real e segue a cena. Outra, nós estávamos perto ali do Irene, gravando, aí nessa a gente tinha feito uma cena que vai estar na Lágrima da Rosa e aí fomos lá fora fazer uma outra cena que era um linchamento. Nessa começou a sair uns moleques correndo, não sei se era da Biqueira e tal, não entendem muito bem se gritaram polícia. Eu sei que de repente a equipe falou, mano, cheio de polícia vindo, aí eu falei, demorou, vamos seguir, vamos seguir gravando. Todo mundo manteve e olha que a gente ainda estava com uma arma de airsoft, ainda estava com fuzil, as pontas não eram vermelhas, estava preto. Mas isso mostra também uma questão de preconceito. O PM chegou, bateu o olho, viu uma câmera, viu uns caras com ar de que não era daquela quebrada. Ele falou, pô, se eles estão ali se mantendo firme, se eles não correram, então esses caras têm alguma coisa diferente. Deve ser de produtora, deve ter dinheiro, deve ter algum aparato jurídico. Então esses aí podem estar até segurando uma arma na mão que eu vou passar batido. Entendeu? Dois pês, duas medidas. Então olharam para nós gravando a cena, mesmo com arma na mão, a porra toda, passaram de boa e já era. Entendeu? Falaram, não, demorou. E aí eu fico imaginando se fosse uma produtora também, que não é da quebrada, no momento desse, o cara morria do coração. É, rapaziada, o Eduard Tadeu colocou mesmo aí no clipe dele duas viaturas. E aconteceu aí esse assunto aí sobre a polícia chegar lá e tal, mas graças a Deus aí não atrapalhou o clipe. O clipe ficou muito monstro, você que não assistiu, assisti lá, Parque dos Monstros. E tá vindo outro aí, A Lágrima da Rosa. O Eduard Tadeu que tá muito ativo atualmente, tá lançando uns clipes aí e tal. E já já tem música nova, né? A Lágrima da Rosa aí já foi lançada a música, mas agora vai lançar o clipe. Então você que quer acompanhar a entrevista completa aí, acessa aí, avessa o podcast, vou deixar o link aí na descrição. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, rapaziada, que é muito importante as suas opiniões aí, você tá interagindo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!